Alô, UCPs! Alô, você que fica nas nossas redes sociais dizendo assim Eu quero tanto estudar na UCP, meu sonho é estudar na maior do Paraguai Meu Deus, como eu quero ser médico! Bom, gente, tudo começa pela matrícula Então eu tô aqui pra dizer pra você que pela internet, pelo nosso site, você já consegue fazer a sua matrícula Ó, o tempo tá passando, não perde tempo, não E pra você pai, pra você mãe, pra você aluno, quero contar um pouquinho de como funciona a nossa fronteira Nós temos uma fronteira seca, gente Não tem um rio que impeça, não tem uma ponte, não temos muros Temos dois povos e dois países convivendo em harmonia, entende? Então aqui você atravessa uma avenida, você tem a estrutura toda do Brasil à sua disposição Do outro lado, você tem toda a disposição e todo o apoio do povo paraguaio E eu posso falar pra você, são povos que sabem receber um estudante Estudante aqui tem muito valor Até porque você, estudante, movimenta toda a nossa economia aqui Então você vai ser muito bem recebido Uma coisa que eu acho muito importante pontuar também Nós temos habilitação pelo CONES, estamos em processo de acreditação pelo Aneais Então quanto a isso fique absolutamente tranquilo A aeroporto, chegou o aeroporto aqui, gente! Então é assim, Ponta Porã tem aeroporto, voos diretos pra Campinas, tá? E de Campinas pra cá E aí, claro, cada um faz a sua escala pra cidade de origem Mas fica muito mais fácil, né? Do pai, da mãe, do seu familiar, de você sair no final de semana, voltar, fazer um bate-volta Então a gente tem aeroporto aqui em Ponta Porã E é maravilhoso isso, uma grande conquista e a gente tem que comemorar sim Grade curricular Eu queria que vocês entendessem que Carga horária do Paraguai, ela é compatível com a do Brasil Sobre estrutura física, sobre estrutura humana A UCP tem os melhores docentes A gente tem especialistas, a gente tem várias sedes Se você um dia vier pra cá e fizer um tour guiado, tá? Que a gente tem esse profissional aqui Se você vier, você vai poder contar com esse Você vai entender o tamanho da estrutura Você vai falar, nossa Silvana, realmente não exagerou Entende? Mas e quanto ao nível do estudo? Eu vou pagar muito menos do que no Brasil, tá? Mas qual vai ser a minha excelência? Eu posso te dizer que o que depender de você A gente não pode falar nada, mas o que depender da gente A gente estrutura maravilhosa Você vai ter tudo o que você precisa pra se tornar um médico Uma médica de excelência Só que como tudo na vida, depende muito de você A nossa parte, a gente tem os melhores docentes A gente tem prédios A gente tem um material humano maravilhoso E um grupo de apoio que você não faz ideia Então eu tô te convidando a não perder tempo As matrículas estão abertas Então você pai, você mãe Não fique preocupado não E aqui dentro, ó Tem muita gente de olho Seu filho e sua filha serão muito bem acolhidos É isso que eu queria deixar claro E é aquilo Eu não chamo da maior do Paraguai à toa Vem fazer um tour guiado que você vai entender Matrículas abertas Corre no site Que eu tenho certeza que o seu nome bordado no jaleco Passa pela UCP Porque aqui tem gente cuidando de gente